Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tenho empreendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 21 de outubro de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Os Dois Relatos Lendários sobre a Criação, que estão nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Estou aqui fazendo alguns vídeos mostrando vários erros presentes nos relatos lendários. Até agora, 12 vídeos e 14 erros mostrados. Vamos agora ao décimo terceiro vídeo com o décimo quinto erro, 15 erros até agora. Então, aqui uma pequena análise sobre esses erros aí. Vamos lá, gente! Amigo leitor, eis, na ordem, os erros já analisados nos vídeos anteriores. Primeiro erro, o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. O segundo erro, a lua, um luseiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro, as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro, plantas e árvores criadas antes do homem, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Quinto erro, homem e mulher criados ao mesmo tempo, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Sexto erro, animais irracionais criados antes do homem, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Sétimo erro, o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro, as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro, a existência de águas acima dos céus. Décimo erro, os animais domésticos, segundo sua espécie. Décimo primeiro erro, plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. Décimo segundo erro, o universo criado em seis dias. Décimo terceiro erro, a existência das aves antes da existência dos animais répteis. E o décimo quarto erro, o homem e os animais da terra eram vegetarianos e inofensivos. Para esse vídeo, mais um erro, o décimo quinto. Qual é o erro? Aí está. O primeiro homem da terra foi agricultor. Antes de qualquer coisa, quero aqui me desculpar diante de pessoas que conhecem a história do homem no planeta Terra. Os dois relatos bíblicos acerca da criação são muito infantis, mas sou obrigado a analisá-los diante do discurso desonesto de muitos líderes cristãos. Não todos, claro. Por que discurso desonesto? Simplesmente porque os relatos bíblicos foram uma criação literária de escritores hebreus que não tiveram a intenção de narrar como as coisas realmente ocorreram. O objetivo desses escritores foi, tão somente, escrever que tudo fora criado pela divindade adorada. Eles não estavam preocupados se tudo ocorreu de forma diferente. Isso não importava para eles. E nesse vídeo, mais um erro extremamente ingênuo. A profissão do primeiro homem. Você, leitor amado, sabe qual foi a primeira profissão do primeiro homem que apareceu no planeta Terra, segundo a Bíblia? De acordo com o segundo relato lendário bíblico, que começa em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, O primeiro homem que surgiu na Terra foi Adão. E qual era a profissão dele? O que ele fazia? A resposta é simples, leitor. Está bem clara no texto bíblico. Veja o quadro abaixo. Temos aí, em Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 8 e 15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia cristã. Milhões de cristãos não sabem disso. Mas o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, temos aí, lá na Bíblia, a profissão de Adão. A profissão do primeiro homem que surgiu na Terra, de acordo com a lenda bíblica. Então, temos aí, em destaque, segundo a Bíblia, a primeira profissão do homem, a primeira, foi agricultor, trabalhando na agricultura, na lavoura. A primeira profissão do homem na Terra, segundo a lenda bíblica. Então, vamos ler isso aí. Está lá na Bíblia. Veja aí as informações acima. Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 8 e 15. Está escrito assim. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Veja aí, a primeira profissão do primeiro homem que apareceu na Terra. Agricultor, o jardim do Éden, com várias plantas, para que o homem cultivasse essas plantas, mexesse com a terra. Então, a primeira profissão do primeiro homem na Terra, profissão de agricultor, segundo a lenda bíblica. Na lenda bíblica acima, o Deus hebreu criou um jardim, colocando nele o homem Adão para cultivá-lo. Algumas pessoas podem pensar que Adão era jardineiro. Não, não era jardineiro. Um jardineiro cuida somente das flores e das plantas de um jardim. Apenas isso. O Adão, sozinho, coitado, para que permanecesse vivo, cuidava principalmente de hortaliças, frutas e legumes, abóbora, brócolis, couve-flor, alface, agrião, mamão, laranja, feijão, etc. Ele era, pois, um agricultor. Agricultor, amigo leitor, é aquele profissional que cuida da lavoura a fim de garantir sua subsistência ou vender a produção. Já que Adão estava sozinho, não havia uma pessoa sequer para comprar suas frutas e legumes, então ele cuidava da lavoura apenas para sustento próprio, apenas para se alimentar. Entendeu, leitor? E onde está a ingenuidade do relato bíblico? Ora, de acordo com provas científicas, o homem se tornou agricultor apenas há 10 mil anos. Isso não é nada na longa história do homem na terra. Durante 2 milhões de anos, o homem nem tinha ideia do que seria a agricultura. Ao longo de sua existência, o homem era um animal nômade, isto é, andava pela terra sem fixar residência, a procura de lugares que lhe oferecessem melhores condições de vida. Assim, caminhando todos os dias, ele, o homem, saiu da África, chegando ao Oriente Médio, Europa, Ásia, América e Austrália. Sempre caminhando, livre, sem ficar muito tempo num determinado lugar. Entendeu, leitor? A ingenuidade do relato bíblico. A lenda bíblica diz que o primeiro homem, Adão, já surgiu num lugar determinado, o Jardim do Éden, fixando residência, sem sair do lugar, cuidando de hortaliças, frutas e legumes. Como sempre digo, o escritor bíblico não estava preocupado com o que realmente ocorreu. Ele, em sua inocência, queria apenas registrar que tudo fora criado pela divindade invocada. Entendeu, leitor? Ora, de acordo com provas científicas, em destaque à arqueologia, os seres humanos, durante 99% de sua existência, eram caçadores-coletores. O que isso quer dizer? Caçadores porque caçavam animais apenas para comê-los. Não os domesticavam, porque eram nômades. Viviam andando de lugar para lugar, sem fixar residência. E eram também coletores, porque, quando sentiam fome, colhiam frutos das árvores. Eles não moravam em um determinado lugar, estavam lá apenas de passagem. Não cultivavam plantas, hortaliças e legumes. Não cuidavam de animais. Somente há 10 mil anos é que ocorreram mudanças com o surgimento da Revolução Agrícola. O homem foi deixando aquela vida de nômade para se fixar em determinados lugares. E, a partir daí, começou a trabalhar com a lavoura para o sustento de sua família e a domesticar animais irracionais. Para que você, leitor, entenda melhor, veja o quadro abaixo. Temos o quadro aí, à esquerda. 99% da história do homem na Terra. Não havia lugar fixo. Não havia residência fixa. O homem era nômade. Andava, andava, andava sem parar. 99% da história do homem, essa verdade aí comprovada pela ciência. Sem residência fixa. Agora, à direita aí. Há 10 mil anos apenas, na história do homem, há 10 mil anos, antes de qualquer texto bíblico, apareceu a Revolução Agrícola. O homem passou a se fixar em determinados lugares, criando aí a residência fixa. O homem cansou de andar, parou aí em vários lugares. E aí começou a agricultura, a cuidar de plantas, hortaliças, etc. Com a Revolução Agrícola, apenas há 10 mil anos. No relato lendário bíblico, o primeiro ser humano já fixava residência, Jardim do Éden. Cuidava da lavoura e domesticava animais. Ora, os mais antigos seres humanos, por exemplo, da Idade da Pedra Lascada, eram nômades. Andavam pela terra sem fixar residência. Não tinham habilidade com a lavoura. Não domesticavam animais. Não sabiam sequer trabalhar com a pedra em estado bruto. Daí o nome Lascada. Numa fase posterior, que levou milhares e milhares de anos, o homem passou a trabalhar com a pedra, fazendo utensílios. Daí o nome Idade da Pedra Polida. Milhares de anos depois, é que passou a fixar residência, deixando de andar pelo mundo, domesticando animais e cultivando lavouras. A chamada Revolução Agrícola. Mais um vídeo e muito obrigado.